Ninguém merece desprezo, meio amor, meio beijo Ninguém merece isso, viver fingindo libido Errei, eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santa e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca Pula Ô Marília, e as puladas de cerca, amiguinha? Tá como? Ei, Nayara, aí cê me complica, minha filha Errei, eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santa e eu não sou coitadinha Cê não é santa e eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% é culpa minha 50% é culpa sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% é culpa minha 50% é culpa sua O mal amado quando vê uma cerca Pula Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% é culpa minha 50% é culpa sua O mal amado quando vê uma cerca Pula 50% é culpa sua 50%. E assim Embora E aí Legenda por Sônia Ruberti